É isso mesmo, é que vai com tensão rapaz, ficar ligeiro na fronteira entre o inferno e o céu, tá bom o veneno, fiz uma cena de filminhão e eu tava lá, na cena do louco eu fui pra matar ou matar, sem chance, foi certeiro, o maluco morreu na hora, de repente, teve que ter uma data e eu caia muito agora, você devia ter colocado o mapa, né, tô só versus squad, tá bom, eu tava treinado um pouco pra jogar um arranque, é o jeito, 448 no meu campeonato é o fim, nesse mundo louco que protegia o inimigo, fica velho meu final, louco pra soltar rojanja no meu funeral, porra bicho, por que tanta gente assim aí, vou morrer já logo no começo, mas eu não tenho medo não mas eu não tenho medo não Pra lá, kortem A gente está morrendo, morrendo, não lembra de Deus. Sua mulher se abandonou. Mais uma, 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 uma. Sua saúde se melhorou, você se esqueceu de Deus. Sua mulher se abandonou. Almoçamos, você se esqueceu de Deus. Você se esqueceu de Deus. Sai, latão. Amém. 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 E é o conceito do demônio, do demônio médio. E a chamada filha que fez, que a filha que adora fazer. E deixa a moda do mundo. E deixa o pesado do sono pra matar a soltade. E também, se a pele fez, que sonha a lutar. E o povo do mundo tem que ficar, tem que ficar, mas não vai acabar com a minha duração da luta. E o pessoal, não vai ficar, mas não vai ficar, mas não vai ficar, mas não vai ficar, mas não vai ficar. E o povo do mundo tem que ficar, mas não vai ficar, mas não vai ficar. E o povo do mundo tem que ficar, mas não vai ficar, mas não vai ficar, mas não vai ficar. E o povo do mundo tem que ficar, mas não vai ficar, mas não vai ficar. E o povo do mundo tem que ficar, mas não vai ficar, mas não vai ficar. E o povo do mundo tem que ficar, mas não vai ficar. E o povo do mundo tem que ficar, mas não vai ficar. E o povo do mundo tem que ficar, mas não vai ficar. E o povo do mundo tem que ficar, mas não vai ficar. E o povo do mundo tem que ficar, mas não vai ficar. E o povo do mundo tem que ficar, mas não vai ficar. E o povo do mundo tem que ficar, mas não vai ficar. E o povo do mundo tem que ficar, mas não vai ficar. O que é que é que eu vou? Obrigado. Obrigado. Só na contenção que nós vive E meia covardia A polícia é o crime Só me tem a clínica Cuidado, soldado Pronto pra matar Pra te dar caixão lacrado Pronto pra te dar caixão E aí 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 E aí